O plano de metas da diretoria executiva do Sindicato dos Servidores do Legislativo para o Bienio 2018-2021 foi apresentado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. Na reunião, ficou claro o desejo de ambas as partes de avançar no diálogo para a execução dos projetos de interesse do servidor. Entre os objetivos de maior relevância apresentados pela diretoria do sindicato, consta o projeto arquitetônico para a construção da sede social dos servidores. A obra irá contemplar a parte administrativa do sindicato e a área de lazer, com a construção de espaço para a prática esportiva e de convivência. Segundo explicou o presidente do Sindal, Jovanildo Antônio. O desafio é a construção da sede do sindicato, que essa foi uma das metas que eu coloquei na minha campanha. Até o final do mandato, nós inauguramos a sede do sindicato. Tenho certeza que essa parceria com a mesa será um ideal para o futuro dos servidores da casa. As metas apresentadas receberam avaliação positiva do presidente da Assembleia Legislativa. Eduardo Botelho manifestou apoio ao trabalho apresentado ao destacar o interesse da mesa diretor em avançar na maioria das pautas. Nós concordamos em vários aspectos, aliás, quase todos. Nós temos a limitação nossa, que é a questão da PEC do teto, por isso nós não podemos avançar em muita coisa. Mas, dentro do possível, nós vamos avançar sim. Nós temos a questão da construção da sede, por exemplo, e eu acho que vai ser muito importante isso para todos os servidores da Assembleia. e pode contar comigo e com toda a mesa diretora para nós trabalharmos em cima disso. Tem outras questões aí da URV do pessoal de 95, que nós também apoiamos, nós temos que esperar a decisão judicial. Tem a questão de funcionários com as mesmas funções recebendo valores diferentes, também nós sou a favor de equalizar isso. Enfim, são várias reivindicações que nós temos, estamos aí alinhados e vamos trabalhar junto para concluí-las. O plano de metas apresentado inclui 11 prioridades iniciais. São elas. Iniciar a construção da sede do sindicato até dezembro de 2018. Solicitar junto à mesa diretora a previsão de implantação do auxílio saúde para 2019. Solicitar aumento do auxílio alimentação de R$ 800 para R$ 1.500 até maio de 2018. Solicitar ganho real de 6% na data base para maio de 2018 e pagamento da RGA. Rever a correção da URV até junho de 2018. Solicitar pagamento da URV para os servidores do concurso de 1995 e demais servidores que ainda não receberam. Garantir o cumprimento da Lei nº 9.287, de 2009. Buscar o retorno do pagamento da aposentadoria pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso até setembro de 2018. Criar equipe de estudo para elaboração do plano de cargo, carreiras e salários. Criar equipe de trabalho para buscar apoio político para aprovação da PEC nº 518, de 2010. Enquadramento de 24 servidores do quadro de nível fundamental para o de nível médio.